Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o famoso cinco pra sete e você vai ver na edição de hoje Teoflotone na rota de investigações policiais para acabar com a rivalidade entre os grupos que tocam o terror em parte da população. Outra vez, um tiroteio assustou os moradores de uma comunidade. Em São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce, muro de arrimo de uma escola do município que estava sendo construído pela Prefeitura, desaba. Olha só a imagem. Um grande susto para a comunidade escolar e também a vizinhança. Cartórios eleitorais do Vale do Aço em regime especial de atendimento aos eleitores. Prazo para ficar em dia com a Justiça se encerra em menos de um mês. A transferência de uma gestante de 33 anos para a capital mineira, grávida de gêmeos, ela inspirava cuidados. Já já eu te conto em qual cidade de origem desse atendimento. Agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.